O formalismo pode ser entendido também como parte de uma série de tendências que a gente pode chamar de tendências textualistas da teoria da literatura e da crítica literária. São tendências que tendem a privilegiar o texto sobre o que a gente pode chamar de contexto. São tendências que partem desse critério objetivo, rigoroso, científico, em oposição a critérios que são muitas vezes mais políticos, como agora ocorre recentemente com os estudos culturais, os chamados estudos culturais, que rechaçam totalmente as premissas do formalismo. Então, essa ideia de forma e de texto vai ser bastante criticada posteriormente, mas nesse momento entre os anos 20 e os anos 30 e até mesmo nos anos 40, a gente vai ver com o New Criticism nos países de língua inglesa, a ideia fundamental é a ideia de compreender o objeto. A literatura é algo que pode ser compreendida objetivamente. Então, não se coloca tanto a questão daquilo que a gente está fora do texto literário, daquilo que produz influências externas sobre o texto literário, todas essas questões foram abandonadas e foi privilegiado a ideia de forma e de estrutura. Então, um segundo momento dessas correntes textualistas é o que a gente chama de estruturalismo. O estruturalismo tem um primeiro momento de eclosão na cidade tcheca de Praga, da antiga Tchecoslováquia. É lá que vai surgir um dos pontos de surgimento dessa ideia de estrutura, que depois vai migrar para Paris. Existe um livro do José Guilherme Merkior, que se chama justamente, o título é De Praga a Paris, que é uma história do estruturalismo, de como o estruturalismo sai de Praga nos anos 30 e vai florescer em Paris nos anos 60. Mas por que Praga? Na década de 30, Praga é uma das principais universidades europeias. Para lá vão, sobretudo, é uma universidade muito ligada aos países de língua alemã, portanto, a tradição filosófica e acadêmica dos países de língua alemã, mas também Praga está no enclave entre a União Soviética e a Europa Ocidental. Então, muitos pensadores e críticos que partiram, e acadêmicos, cientistas que saíram de Moscou, alguns exilados, foram para Praga, que era um outro centro tão importante quanto Moscou, e lá se estabeleceram e começaram as suas pesquisas, entre eles o próprio Roman Jacobson, que vai estar em Praga, nesse momento, nos anos 30, em que vai se formar o chamado Círculo Linguístico de Praga. Esse Círculo Linguístico, ele parte de um lado da semiótica e da linguística do Saussure, e, de outro lado, de uma série de estudiosos da fonética. O principal nome da fonética, então, vai ser o Trubetskoy. É um momento em que a linguística, ela está começando a ganhar um respaldo fora das ciências, da linguagem, fora das letras. É a partir, sobretudo, do Círculo Linguístico de Praga, que a linguística semiótica vão se transformar em disciplinas praticamente obrigatórias. Então, o que acontece em Praga é muito importante. Quer dizer, é o encontro de duas ideias que, de certa maneira, partem da linguística do Saussure, que são essas ideias de semiótica ou semiologia e estrutura. Quer dizer, o Saussure já vinha pensando como descrever a estrutura das línguas. o que o pensamento estruturalista de Praga vai fazer é tentar compreender esse conceito de estrutura e fazer com que ele seja compreensível em outras disciplinas que não as da linguagem. E, no caso da literatura, particularmente, mas também das artes, vai ser fundamental a colaboração desses dois grandes teóricos, que são o Roman Jacobson, o mesmo que vai depois estabelecer aquelas funções da linguagem, função emotiva, função referencial, função conativa, etc. Aquilo parte de uma ideia estrutural e parte de Praga. Essa ideia de função é uma ideia que parte do círculo linguístico de Praga. Por outro lado, um outro grande pensador e grande teórico bastante esquecido hoje que é o Ian Mukarovsky. O Mukarovsky parte também dessas ideias de função, estrutura, norma, valor, para pensar a obra literária e para pensar, sobretudo, a diferença entre obras literárias e obras não literárias. Então, o que vale ali é o pensamento da estrutura, que é... A estrutura tem o seguinte princípio, ela é sempre imanente. Para se entender a estrutura de alguma coisa, esses pensadores partem desse princípio. A estrutura sempre se pensa de maneira imanente. Isso é algo que deriva também da fenomenologia. E uma estrutura qualquer permite que se relacionem diversas partes. As partes que constituem, por exemplo, um poema, elas podem ser entendidas de forma não apenas sintagmática, mas também de forma paradigmática. Isso significa pensar a relação dentro de um poema de Drummond, por exemplo, como tinha uma pedra no meio do caminho, pensar a relação entre essa pedra no meio do caminho e a retina dos olhos tão fatigados do poeta. Quer dizer, é um pensamento que parte daqueles eixos estabelecidos pelo Saussure. O eixo sintagmático, que é o eixo das combinações, dos arranjos, e o eixo paradigmático, que é o eixo das seleções possíveis dentro de uma estrutura. Então, esse pensamento desenvolvido pelos estruturalistas de Praga vai ter uma influência enorme depois também na própria antropologia, sobretudo no pensamento do Claude Lévi-Strauss. O Claude Lévi-Strauss, quando vem estudar os índios brasileiros, ele vem e vai e entra numa aldeia Boró, no Mato Grosso, e procura estabelecer relações, pensar as relações sociais dessas tribos a partir de ideias estruturais, ou seja, como se estruturam as relações de parentesco dentro dessas tribos. Existe uma relação de parentesco universal ou uma estrutura universal que definiria as relações de parentesco ou cada sociedade desenvolve estruturas distintas. Então, esse pensamento estrutural vai marcar muito as ciências humanas, vai marcar muito a antropologia, vai chegar mesmo a análise musical, que vai ser bastante marcada também pelo pensamento estrutural, e também os estudos de cinema, na obra de um pensador chamado Christian Metz, que vai procurar desenvolver o que ele chama de uma grande sintagmática do cinema. Então, o essencial a reter a respeito desse primeiro momento do estruturalismo é isso, esse pensamento que sai da forma e tenta pensar a estrutura. O que significa isso? O estruturalismo dá um passo além em relação ao formalismo na medida em que a estrutura não se concebe como algo de verificável imediatamente. ela é imanente, mas ela precisa, ela se desenvolve e ela permite que sejam estabelecidas comparações entre diversas obras. Então, você analisa diversas obras a partir da estrutura dessas obras. Por exemplo, a estrutura de composição de uma narrativa, os tipos de narrador, como as narrativas criam procedimentos estruturais de narrativa e como esses procedimentos estruturais de narrativa podem ser pensados no romance epistolar ou no romance realista ou no romance moderno ou até mesmo nas narrativas filmicas. E aí você está dentro do pensamento estrutural, que é um pensamento que também se caracteriza pela mobilidade. Ao passo que o pensamento formalista era um pensamento centrado no texto, em textos específicos, os pensadores estruturalistas e a prática do estruturalismo vai ser uma prática de mobilidade constante. Quer dizer, as estruturas se movem e as estruturas possuem similaridades. Na medida em que você pode pensar, por exemplo, a estrutura de um poema pode estar relacionada à estrutura de uma organização social. Então, a compreensão do pensador estruturalista é uma compreensão que procura avançar sempre em direção à compreensão de fenômenos gerais. Essa é uma outra diferença também entre o estruturalismo e o formalismo. Quer dizer, ao passo que o formalismo tende a ser, a particularizar estudos de caso, os pensadores estruturalistas tendem a estabelecer gramáticas gerais ou universais. Talvez ficasse mais fácil entender essa diferença entre o formalismo e o estruturalismo a partir daquela dicotomia do Saussure de Lang e Parole. Então, os formalistas são muito mais, estão muito mais centrados no caso da Parole, na análise de casos específicos. ao passo que os estruturalistas tendem a entender a Lang, ou seja, os princípios gerais de organização da língua ou até mesmo de organização de todas as línguas. Isso faz com que justamente o estruturalismo passe a ter essa mobilidade muito grande e passe a influenciar várias ciências humanas, como eu disse, a antropologia, a história, a música e assim por diante. E aí Tchau, tchau.